Qualquer flor pode ser comestível, desde que tenha esse preparo, seja produzida para esse fim? Ou tem assim as mais comuns, lavanda, hibisco, que tipo de flor? Bom, na verdade, para o consumo de qualquer espécie, demanda de algum estudo. Então, existem diversas pesquisas que são feitas para saber se aquela flor é sim comestível ou não. A flor comestível, elas vão trazer benefícios para a nossa alimentação. E também a gente tem as flores tóxicas, como as hortências, a dedaleira, a espirradeira, que na ingestão você pode ter tanto irritação da pele, irritação da mucosa e alguns casos podem ser até mais graves. Então, é sempre importante estar atento à questão da espécie e não ficar no nome popular. Então, é importante saber o nome científico da planta para você se orientar se é realmente comestível. E na dúvida, procure um profissional da área ou um produtor que já atua na área e compre ou produza você mesmo as suas flores para você consumir de forma segura.